Vocês vão acompanhar agora um pouquinho da história de um amigo meu. Nós vamos começar com uma pequena conversa registrada aqui, ó, no meu celular, pelo famoso WhatsApp que eles falam aí, né? Fala aí, Zé. Meu querido amigo, apenas testando essa maquininha infernal, se você responder, podemos conversar e combinar a minha ida ao seu programa por aqui. Oi, querido amigo, Zé. Vamos nos falando por esse meio por enquanto, então. Vai entrar em contato com você o meu coordenador musical. Eu quero bater papo com você e mostrar no Senhor Brasil um pouco do seu vasto trabalho como cenógrafo e figurinista. E quero também, Zé, dizer da sua importância na minha carreira, com os seus cenários, direção dos meus projetos, quanta coisa a gente tem para contar, né? Arranje material para mostrar durante o papo que é para inserir na edição, tá bom? Quando quiser, me ligue. Ficarei feliz com os papos. Ok. Vou te ligar essa semana, meu querido amigo Moldrinho. Aqui vão alguns informes. Então, vamos por partes. Acho que você já sabe que eu sou cardiopata, diabético, glaucoma na vista esquerda, ando com dificuldade, fora isso, tá tudo bem. Só dói quando eu rio. Tô na metade da prorrogação do segundo tempo. Não sei se vai ter disputa de pênalti, mas vamos que vamos. E o Anchieta começou a passar algumas imagens por aqui, ó. Alguns trabalhos seus. Esta foi a vendinha onde ele se inspirou para criar cenários dos meus programas musicais. Em 1981. Um típico empório brasileiro, onde se encontra de tudo. Som Brasil, da TV Globo, em 81. O segundo cenário do segundo ano na Globo. O terceiro cenário era uma estaçãozinha de trem de ferro. Mas como eu não quis mais continuar na Globo, esse cenário serviu para o ator Lima Duarte, que me substituiu no quarto ano da Globo. Em 84, voamos eu e o Anchieta para a TV Bandeirantes, Empório Brasileiro. E daí fomos seguindo nessa linda parceria, vários cenários para teatro, para um outro programa, Estação Brasil, pela TV do Paraná, capa de um disco de poesias meus. E tivemos até um encontro em Nova York, para uns espetáculos que eu arrisquei por lá, em 1989. Conhecer um determinado artista não é simplesmente você ver esse artista em carne e osso. Encostar-se nele, cumprimentá-lo ou abraçá-lo carinhosamente, às vezes, até de forma emocionada, às vezes. E, por fim, tirar uma foto ao seu lado. Coisa muito comum hoje em dia. Conhecer o artista é a gente se ligar em sua obra. Estudar a sua importância pela arte que o mesmo produziu ou produz. Por isso é que, de vez em quando, o Sr. Brasil traz para vocês de casa e vocês da plateia algum convidado especial. Não necessariamente para cantar ou fazer música, mas para conversar um pouco. Bater papo, prosear, rir, de repente, com a gente, é através desse papo gostoso que a gente fica conhecendo de perto o outro lado do artista. Hoje, nós vamos bater papo, prosear um pouquinho, com um cenógrafo figurinista teatral, figurinista de televisão, diretor de cinema, de teatro, de espetáculos musicais, um desenhista. E o mais importante, para mim, um grande e querido amigo. Hã? Amigo? Foi isso que entendi? Não. Amigo, para mim, é diferente. Não é o ajuste de um dar serviço ao outro e saírem por este mundo barganhando ajudas, ainda com o fazer injustiça aos demais. Amigo, para mim, é a pessoa com quem a gente gosta de prosear. Do igual, o igual. e desarmado. Amigo, é que a gente seja sem saber por que é que é. Meu amigo, José de Anchieta. Anchieta, como é que você começou a... como é que você descobriu essa sua coisa desse tipo de arte que é cenografia, figurinista e tudo? Eu fui seminarista, né? Estudei em seminário. José de Anchieta tem a ver com o padre, né? Tem. A história do meu avô é o seguinte. Meu avô era holandês. Ele fugiu para o Brasil numa revolução que teve em Amsterdã, onde ele vivia, e tinha um navio zarpando para Recife. E eles, para escapar da revolução social que tinha na época, tiroteio para tudo quanto era lado, ele se escondeu no navio. E esse navio zarpou para Recife, com um menino de 5 anos de idade a bordo. Quando chegou em Recife, ele foi entregue ao juizado de menores da época. Então, encaminharam essa criança para o juizado, e ele fugiu de novo do juizado. Uma família o pegou e o levou para o alto sertão de Caruaru, que é onde eu nasci. E como ele foi um... O apelido dele era Zé Branco, porque ele tinha 1,80m, loiro de olho azul, igual você, assim era mais ou menos a sua aparência. E ele fez a vida dele em Caruaru. e não tinha educação, não tinha formação. Ele tinha um mentor, um tutor, quer dizer, que passava informações para ele. Então, esse meu avô teve 45 filhos. 45 filhos? Com três mulheres. Três mulheres diferentes. Agora você imagina, o tamanho da cozinha. Ele andava com a pito aqui para chamar toda a filharada para jantar e para o almoço. Exato. E ele ia predestinando as vocações dos netos. Então, eu tenho um primo chamado Duque de Caxias, Hermes da Fonseca, Rui Barbosa e José de Anchieta. Ele falou, isso aqui vai ser padre. Eu. E eu fui, obedeci. Minha mãe me mandou para os seminários aqui em São Paulo durante dez anos. Não, oito anos. E no seminário que me veio muito essa coisa, porque eu vi aqueles santos, aquelas santas lindas, aqueles santos com aquelas roupas. E aquilo foi me... Aquelas coisas coloridas. Até que eu fui expulso do seminário. Porque eu era muito levado da breca. E um dia o reitor falou, não, você não serve para isso aqui. Eu falei, tá bom. Dia seguinte, eu estava batendo na porta da TV Cultura. TV Cultura, que não é essa. Era do Mário Fanucchi, que era na rua Sete de Abril no Diários Associados, que tinha os programas, Teatro da Fé, tinham vários programas. E eu bati na porta da cultura, eu falei, olha, eu estou querendo trabalhar. Quem me atendeu foi quem? Lúcia Lambertini. Lúcia Lambertini. Lúcia Lambertini. E a Lúcia... Fazer o Cintipicapau Amarelo. Cintipicapau Amarelo. Foi a primeira Emília do Cintipicapau Amarelo. Ela olhou para mim e falou, já para a cadeira de barbeiro. Eu falei, como é que é? Para a sala de maquiagem. Eu, de Caruaru, olho verde, cabeça chata, fazendo um chinês. Entrei para fazer o papel de um chinês. Mosquito era o nosso maquiador, ele pôs um treco aqui, um rabinho... E eu fui lá e fiz a cena e acabei ficando. E foi aí que eu comecei. Então a primeira experiência foi com um ator, então? Com um ator. Aí eu desculpe que eu era um péssimo ator. Aí eu falei, não vou conseguir viver como ator na minha vida, porque... E aí resolvi ir para o Teatro de Arena. Eu tinha alguns amigos. Eu trabalhava, eu era o futebol do Luiz de Olário de Gal Bueno, dono da Cobrasma. O Antônio Fagundes, o ator, vendia curso de inglês que eram os cassetes desse tamanho. Ele andava com uma mala imensa na rua São Bento com aquela mala vendendo curso de inglês. O Carlos Augusto Strasser, trabalhava na Casa Fretan. O Strasser vendia óculos e tal, com o terninho branco e tal. E essa era a minha turma. E um dia a gente falou, vamos trabalhar no teatro? Vamos. O Fagundes falou, eu soube que no Teatro de Arena estão precisando de ator. Aí fomos lá, fizemos o teste e passamos. O Afonso Gentil foi o nosso primeiro diretor. e a gente montou o que foi? Uma peça de escapino de mulher. Só que o cenógrafo foi preso. O cenógrafo foi preso? É. O cenógrafo era terrorista. E foi preso. Aí o Gentil falou, Zé, vai para a casa desenho, você desenha? E desenhou o cenário. Aí eu fui desenhar o cenário. Começou por aí, olha aí. E aí comecei, aí fui. Falei, não, esse negócio de ator não dá certo. Aí fui trabalhar como cenógrafo a vida inteira, praticamente. Trabalhei em publicidade, trabalhei em cinema. Eu fiz peças de teatro que ele fez cenário, fiz duas peças famosas. Uma com a Lilia Lemerts, saudosa Lilia Lemerts, Irene Havaschi. E eu, nós fizemos Roda Cor de Roda. Que é esse cenário. É esse aqui? É um estudo. Esse aqui. Roda Cor de Roda. Foi no Edifício Itália. Edifício Itália. Direção da Antônia Bujanra. É, Antônia Bujanra. Grande figura, Bujanra. E depois eu fiz uma outra peça que ele fez no cenário também, que é uma fábrica de chocolate. Fábrica de chocolate. Que falava sobre tortura, sobre essa coisa que estão falando por aí. Estão voltando esses papos aí meio nebulosos. E aí fez uma... Ruth Escobar. Ruth Escobar. Direção do Rui Guerra. E o cenário era seu. Miguel, eu fiz o cenário. Era Ruth, você, Drummond. Carlos Drummond, Laborda. E tinha o Pompeu. Pompeu. Bom, aí de teatro, ultimamente você está com, há muitos anos, com o Cacá Rossê. É, estou com o Cacá já há 40 e poucos anos fazendo teatro com ele. Fizemos Sã e o Ano de Verão, Comédia dos Erros, Avarento. e o último trabalho que eu fiz com ele foi Nem Escravas, Nem Princesas, que é de um autor mexicano fantástico. E no momento eu estou trabalhando com ele numa nova peça que deve estrear em junho ou julho, que é a Frida Kahlo. É a Frida Kahlo na cozinha da casa dela esperando os convidados, Trotsky, Diego Rivera, com quem ela foi casada, Rockefeller. Então, um texto magnífico. Nós estamos fazendo... É a direção do Cacá com a Cristiane Tricerri, uma grande atriz brasileira. Vocês estão fazendo agora, não é? É, nós vamos estrear agora em junho ou julho, provavelmente. E aquela peça que vocês fizeram em Nova Iorque, que a gente se encontrou lá, e que você fez cenário, eu fiz fazer show lá e você fez cenário para mim lá em Nova Iorque? Foi o Comédia dos Erros. Eu fiz primeiro com o Cacá, lá em Nova Iorque, Doente Imaginário, que era um cenário que foi feito aqui e tal. Central Park, aquele? Central Park. Central Park. Em Nova Iorque, existia um produtor chamado George F. Papp, que foi produtor de Chorus Line produtor de Amadeus, produtor de um dos maiores espetáculos, Hair foi a produção dele. E o Joseph Papp era produtor de um grupo de teatro, de um grupo não, era uma organização teatral que tinha um teatro no Central Park, ao ar livre, que você conheceu, 4.800 lugares, e o teatro totalmente ao ar livre. Ele comprou a biblioteca de Nova Iorque e fez 5 salas de teatro na biblioteca. E tinha também o Public Theater, que era um outro conglomerado de teatros que ele tinha no Sorro, que é no sul da ilha de Manhattan. Então, o Papp foi o grande produtor de teatro. Quando ele viu, quando ele trouxe o Cacá e nós fomos para Nova Iorque um doente imaginário, ele falou, eu quero que vocês tragam, eu vou entrar na sociedade e montar uma outra peça. Que peça vocês vão fazer? Sonho do Mano de Verão, de Shakespeare. Eu banco junto. Ele gosta muito de Shakespeare, né? Ele já fez várias coisas. Ele foi um dos maiores estudiosos de Shakespeare. São 52 livros sobre Shakespeare. E aí, nós resolvemos fazer o Comédia dos Erros. Que aí ele falou, eu quero que vocês façam com produção americana, atores americanos. O Cacá fez testes com os maiores atores dos Estados Unidos. Inclusive, quem ficou foi a Marisa Tomei, que ganhou o Oscar com My Cousin Vini. E a Marisa fez o espetáculo lá em Nova York, que foi um grande sucesso. O espetáculo lá era fila, todo dia se chegou a ver. E esse espetáculo foi magnífico lá, porque era um cenário gigantesco, tinha quase 14 metros de altura. Eu reproduzi uma cidade e era bonito. Aquilo era um espetáculo. Você fazia figurino só desse espetáculo? Fiz o figurino e o cenário. E as duas coisas? As duas coisas. Só de figurino eram 180 figurinos. 180 figurinos. 180 figurinos. E aí um dia eu saí do teatro e um rapazinho sentado no banco ali perto do teatro desenhando o cenário com aquarelo. Lindo, desenho maravilhoso. Ele viu. Aí eu falei, você está desenhando? Ele falou, o que você acha? Paul Klee. Eu falei, como Paul Klee? Paul Klee é um pintor famoso, fantástico. Aí ele falou, parece muito Paul Klee. Olha, meu amigo, eu sou cenógrafo dessa coisa aí. Não é Paul Klee, isso aqui é Jetson. Eu me basei nos Jetsons, aquele desenho animado, os Jetsons. Que era tudo torre para um lado, todo e outro. E foi um trabalho magnífico lá em Nova Iorque, muito legal. E o Boldrin estava lá na época. então ele... Eu fui fazer uma experiência lá, fui fazer um show em Nova Iorque e um em Boston, dois em Boston. Você quer essa fé? Pode ser. Dois em Boston e um em New Jersey. E o Cheta estava lá dando sopa, ele fez o cenário, me acompanhou e a gente foi fazer lá. E aproveitou para tomar Jack Dennis lá, ao vivo. O que é isso aqui que você trouxe? Isso aqui é o meu livro. Teu livro? O segundo livro. Esse foi publicado pela edição em Sesc. Está aqui do... É do Sesc, né? Do Sesc. Sesc. Belíssima publicação, belíssimo trabalho de uma equipe editorial que tem o Sesc. Danilo, nosso querido Danilo, que é um dos grandes responsáveis por esse livro também. E aqui... E aqui conta a história, essa história do meu avô que está aqui. Tem cenário, tem figurino, tem um monte de coisa. Os figurinos aqui, as coisas. A gente vai inserir na edição. É. Toda assim. Vamos aproveitar, o que é isso aqui? Isso aqui é uma capa de long play. Eu trabalhei muito tempo com o Egberto Schuismont, que é um grande musicista brasileiro, pianista, multi-instrumentista, porque ele toca flauta, violão, piano. E é um grande companheiro, um grande amigo. Até hoje temos amizade. Quando ele faz show em São Paulo, ele nos convida, a minha e a minha mulher. E a gente está sempre junto, sempre conversando. e o Schuismont, eu considero um gênio da música brasileira. Ele tem uma música, tem uma infinidade de músicos. Acho que eu sei quase todas de cor de tanto conviver com ele. E trabalhei nas capas dos discos dele em um determinado período, que é esta aqui, o Trem Caipira. Essa aqui. que essa virou um... Egberto Schuismont, Um culte de Schuismont, Trem Caipira, em cima do Villa-Lobos. É todo o trabalho do Villa-Lobos. Aqui também é? É. E essa capa é interessante, porque o Egberto, ele mora no Rio, e ele tem um ateliê dele, de música, que era o antigo apartamento dele. Então, o piano fica embaixo do fogão, a geladeira fica onde toca o tambor, e é uma loucura aquele estudo dele. E um dia, eu ia muito ao Rio para ouvir, eu falava, eu quero que você escute. Aí eu escutava, 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 escutava. Esquece a capa, eu vou fazer outra. Eu fiz acho que umas 25 capas, até chegar nessa aqui. E aí um dia ele falou assim, Zé, vem aqui. Eu convidei uns amigos, nós ouvimos tudo junto. Aí eu peguei um avião, fui para o Rio, cheguei lá, estava Tom Jobim, André Geraissati, Geraldinho Carneiro. Tinha uma infinidade de gente, e todos eles de pé, de pé nessa posição. Tinha o banheiro onde tinha o instrumento, tinha o piano aqui, e todos ouvindo a música assim. Aí comecei a rabiscar, eu falei, é essa a capa. E virou isso aí. Bacana, muito bom. Uma turma da pesada ouvindo a primeira gravação do disco. Ele gravou uma parte na sala Cecília Meirelles, e outra parte nesse estúdio. Eu lembro que chegou um dia, o diretor da Odeon, quando viu aquela traquitana toda dele, falou, eu vou fechar o estúdio da Odeon, porque você grava aqui, eu gravo tudo aqui. Era computador, na época ele é muito bom nessa coisa de computação, e na época ele fez essa... E esse aqui é o disco do Feixe de Luz, que eu coloquei aqui embaixo o relevo, a mãe dele, a dona Ruth, que faleceu logo depois que eu fiz esse desenho. E esse disco chamava-se Todo Começo é Involuntário. Porque o Egberto, por exemplo, ele detestava a música. Até os 16, 17 anos, ele odiava a música. E a mãe dele, a Ruthinha, pagando estudo, aprendendo violino, aprendendo teoria musical, e ela investindo nele. Ele só foi descobrir música num festival do Rio, que ele ganhou o prêmio, aí ele se animou e saiu desimbestado, e hoje é o grande gênio da música brasileira. E uma vez, conversando com ele no Rio, ele falou para mim, Zé, cadê o Boldrin? O Boldrin estava meio sumido do mercado. Fazia uns anos que eu não queria mais fazer esse programa, foi nesse intervalo, antes de voltar para a TV Cultura, eu não queria trabalhar mais, ficava em casa de pijama. Aí eu falei para ele, ó, o Boldrin está de pijama. Aí o Gizmonte falou, três pessoas nesse país podem ficar de pijama. Tom Jobim, João Gilberto e o Rolando Boldrin. Eu não podia ficar não, porque eu estou trabalhando até hoje, porque já parece... Ô, Anchieta, ele fez capa para mim também. Nós ficaríamos aqui conversando sobre a sua carreira até amanhã cedo, né? Mas nós vamos botar a música na conversa. Eu vou chamar uma cantora daqui a pouquinho. Eu quero te agradecer a tua visita aqui. Mas falar que a tua esposa está aí. A Chaquê, está na plateia? Está ali. Está lá. A Chaquê! A Chaquê! São 48 anos de casado, é a minha paixão até hoje, aqui e no outro mundo também, se continuará a cima da paixão. É a minha paixão. É a minha paixão. Fiz esta canção para dois, dois lugares, duas vozes, dois sons, dois desejos a dois, que para mais, mais que dois ouvirão. Fiz esta canção para nós, somos dois, mesmo que seja a sós, dois encontros, violão e voz, e outros mais que virão. Fiz esta canção para vós, vós que estáis um, ou bem mais que dois, e na canção encontram seu par, e então canção para dois. canção para dois, canção para dois, canção para mais de dois, canção para mais de dois, canção de estar a sós, canção para multidões. tornaremos, canção para mais de dois, canção para mais de dois, canção para mais, Mais que dois ouvirão Fiz esta canção pra nós Somos dois, mesmo que seja a sós Dois encontros, violão e voz E outros mais que virão Fiz esta canção pra vós Vós que estáis um ou bem mais que dois E na canção encontram seu par E então canção pra dois Canção pra dois bem mais Canção pra mais de dois Canção pra dois bem mais Canção pra mais de dois Canção de estar a sós Canção pra multidões Canção pra mais de dois Canção pra mais de dois Maravilhoso Quem fez essa canção para vocês dois? Essa canção que foi feita na verdade Não sabia que era para nós Mas quando eu ouvi pela primeira vez Eu falei, essa canção tem donos Foi o Márcio Selly Um compositor maravilhoso Ele fez de propósito para vocês dois? Não, não fez Ele fez a canção e aí E você escolheu para cantar vocês dois Exatamente Vocês estão fazendo esse trabalho Lançou esse disco agora há pouco tempo? Foi, a gente lançou No final do ano passado, em 2018 A gente pegou o nome dessa música e botou o nome do disco Exato Na verdade, esse disco todo Ele fala sobre relações Vida a dois Então, o nome tem tudo a ver com a proposta do disco mesmo Que fala das relações da vida a dois E não só a parte amorosa A parte romântica Mas a realidade, o dia a dia do casal É ele no violão É Alex Maia no violão E a Carol Andrade, essa cabocinha cantora aqui Vocês estão de São Paulo, né? É isso Vocês se conheceram aqui em São Paulo, os dois? Sim, sim Numa banda Eu era guitarrista na época Quantos discos gravados ele teve juntos? Quatro Quatro discos gravados? Quatro discos gravados? Quatro CD's Esse daí é o quarto CD O primeiro foi Voz Violão Depois tiveram dois discos que aí já não é hindu, né? Eu arranjo, eu faço a produção Mas são dois discos dela Que é o Outras Mulheres e o Sorria O Sorria de Composições O Outras Mulheres ela fez homenagem a mulheres compositoras brasileiras Então vai desde Chiquinha Gonzaga até a Carol Então é bem bonito o trabalho E aí o Canção para Dois ele celebra 20 anos de parceria Muito bonito E a capa é legal, bonita é uma foto Bonita, né? Foto da Nari Amato Vanelli Olha a foto aí, que bonito, olha aí É E a contracapa também é bonita aqui, hein? Sim Vou mostrar a contracapa também, olha Olha que bonito, olha Né? É... Um trabalho feito com muito amor Na janela, né? É Uma coisa bem romântica essa mulher e tal, né? Foi, com muito carinho Vamos cantar a segunda aí depois Depois a gente conversa mais? Vamos O que você vai cantar? Tem essa sanfona Sanfona sentida Isso é... Cheira a Dominguinhos isso aí? Isso é Dominguinhos Parceria com a Anastácia, né? Os grandes parceiros Grande parceria, né? A Anastácia Canções maravilhosas, né? Eles já fizeram, né? Legal Já afinou aí, Alex? Rapaz, também Sabe que Alex Maia é... Tem um primo da Patrícia, minha mulher Fazer essa maia Que é Alex Maia Olha que engraçado Olha só Homônimo Alex Maia Alex Maia, você não toca violão não, né? Você não toca violão não Brincar com o Alex É o amigo nosso É o nosso primo dela, né? Vamos cantar então isso aí? Vamos Sanfona Sentida Olha o interessante Pegar essa música chamada Sanfona Sentida E fazer com violão Fazer com violão Mas a ideia é essa O violão se transformar Numa sanfona Essa ideia é boa Vamos lá então Vem amor Vem cantar Pois meus olhos Ficam querendo chorar Deixe a mágoa Pra depois O amor é mais importante A dois Que é a voz Que é a voz Que é a voz け Vem amor, vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixe a mágoa pra depois O amor é mais importante a dois Chora a sanfona acendida e meu peito gemendo Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo Quanto mais choras me entrego todinha ao amor E teu gemido disfarça em minha alma essa dor Vem amor Vem cantar Deixe a mágoa pra depois O amor é mais importante a dois Arde, 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 arde Oh, yeah, oh, ah O amor é mais importante a dois Chora a sanfona acendida e meu peito gemendo Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo Quanto mais choras me entrego todinha ao amor E teu gemido disfarça em minha alma essa dor Chora a sanfona acendida e meu peito gemendo Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo Quanto mais choras me entrego todinha ao amor E teu gemido disfarça em minha alma essa dor Vem amor Vem amor Vem amor Vem cantar Vem cantar Opa! Que leitura diferente Bonita dessa música aí O Dominguinhos deve estar vibrando lá de cima com essa música aí Ele e a Anastasia que tá aí né Você conheceu o Dominguinhos? Eu tive a oportunidade de assistir um show dele e ao final né Ele tava recebendo todo mundo Eu conhecia alguns artistas que tocaram com ele, uma cantora querida, amiga Enfim, que pessoa né, que energia que ele tinha só de chegar perto assim E as canções eu sou absolutamente fã Acho que tudo que ele fez é lindo né Tudo Você, quem que escolheu as músicas do disco, por exemplo? Então, a gente... Junto? É, a concepção na maior parte é minha né Assim, o pensamento tinha essa coisa da temática de falar da vida 2 Então, a gente foi caçando na música brasileira o que que tinha a respeito disso Mas vocês foram criando junto essa leitura né Dessa música, por exemplo Sim, aí o arranjo é dele É, eu escolho a canção e ele faz o que ele quer com a canção Aí você fala a cena Aí eu faço a cena, exatamente Ele faz o cenário e eu tento A música ganha outra coisa, outra vida né Você sabe que o Dominguinhos, cada vez que uma pessoa fala do Dominguinhos aqui Ou canta coisa dele Eu lembro muito dele e eu lembro, ele fez muitas participações no nosso programa, muito né E ele era muito... Ele tinha uma risada muito gostosa E eu gostava de fazer ele dar risada no meu programa contando o calzinho Porque ele tinha uma gargalhada Ele era um cara alegre né Uma figura gostosa de sentir né E tem uma brincadeira que eu fazia com ele pra sacanear ele Brincar né Porque ele não gostava de andar de avião Não gostava de... Não gostava não, não andava de avião Tinha medo de avião Ele falava, mas Dominguinhos, não tem problema Se não for o teu dia, você não vai morrer Ele falava, é, mas pode ser... Não é o dia do aviador lá, de repente né Ele fazia uma brincadeira assim né Mas eu contava pra ele um caso Só pra ver a gargalhada dele né Eu contei um caso pra ele uma vez, no programa Que tinha um caipirinha Que foi pro exército Mas pra escola de paraquedista Foi ser paraquedista Caipirinha, a gente tinha que fazer o serviço militar Estava com 18 anos Resolveu ir pra paraquedismo né Gostava de paraquedista e tal Aí foi E a caipirinha, bem simplesinho né Meio medroso e tal né Caiu lá né Aí teve o treinamento todo E isso é claro que é um caos né Teve um treinamento todo E pra saltar de paraquedas demora Saltar do avião né Primeiro tem os treinamentos Você salta de altura Salta de cima de um lugar né Pra cair Pra cair Pra cair Pra cair Pra cair E chegou o primeiro voo O primeiro salto Do caipirinha Não do caipirinha sozinho Tava todo O batalhão todo Um avião lá pra saltar né E aí tem todo o ensinamento O comandante lá Que é o sargentão Ficava na porta do avião Aqueles aviões do exército né Aberto E ficava aquela fila de De soldado pra saltar Primeira vez né E o caboclo que começou a tremer né Aí chegou a vez dele E aí cada vez que chegava um E pulava né O sargento ele perguntava Tá tudo certo Tá lembrado direitinho O cara se chegou Sargento E ele saltava né Aí chegou a vez do caipirinha né E o dominguinho aqui escutando né Aí o caipirinha Chegou na hora de saltar E pacou ali né Pacou ali E o sargento falou O que que foi Ele falou E era um salto Era uma Eles faziam uma brincadeira No exército Brincadeira Um treinamento Chamava Simulação de guerra Então Ele saltava O caboclo Que era do paraquedismo Lá em baixo Tinha a artilharia Aqueles caminhões De exército Esperando Pra pegar esses Caboclo lá Enrolava as paraquedas E entrava no caminhão E ia guerrear né Com os inimigos lá né Era um treinamento Chegou na hora dele Pular Ele Pacou ali o O sargento falou O que que foi Não sei Eu não tô lembrado Como é que é Não tá lembrado Né Como é que você não tá lembrado Você tem que pular E contar dez Um Dois Três Quatro Cinco Você puxa a cordinha aqui Sim senhor E depois se a cordinha não Se o paraquedas não abrir O que que o senhor faz Eu não sei Como você não sabe Você não ensaiou Não treinou lá Você não aprendeu isso aí Na aula lá Eu não lembro agora Eu tava nervoso demais Coitadinho né Não aí você Você puxou a cordinha Não abriu Você conta mais dez Aí você puxa essa outra cordinha Que você tem aqui Do lado de cá Que é subsalente Essa cordinha Pra essa hora mesmo Aí você puxa essa cordinha Aí abre o paraquedas Você cai lá embaixo Aí vai tá os caminhão lá Esperando vocês lá Pra vocês fazerem A guerra simulada Entendeu A artilharia tá lá embaixo A motorizada Tá esperando vocês lá Vai E pulou Ele pulou E lá vem Ele começou a contar né Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Puxou essa cordinha aqui Não abriu Aí ele se apavorou Lembrou que tinha que contar mais dez Puxou essa aqui Aí não abriu também Ele falou assim Só farta o caminhão Não tá esperando eu lá embaixo E eu contasso pra ele Ele deu rindo Até hoje De vez em quando Eu boto a gargalhada dele No ar Pra mostrar Pra lembrar da risadinha dele Maravilhosa né E você gravou Caetano Vocês gravaram Caetano também aqui Também Eu quero ver Eu quero ver o que vocês fizeram Que eu sabe muito a dele Essa música é uma grande DR Que a gente fala O Quereres O Quereres Vamos fazer a saída do Caetano? Vamos Caetano virou outro você Vamos lá 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 Onde queres revolver sou coqueiro Onde queres dinheiro sou paixão Onde queres descanso sou desejo Onde sou só desejo queres não Onde não queres nada nada falta E onde voas bem alto eu sou o chão Onde pissas no chão minha alma salta E ganhar liberdade na amplidão Onde queres família sou maluco Onde queres romântico burguês Onde queres Leblon sou Pernambuco Onde queres eu nuco garanhão Onde queres o sim ou não talvez Onde vez eu não vislumbro razão Onde queres o lobo eu sou irmão E onde queres cowboy eu sou chinês A bruta flor do querer A bruta flor, bruta flor Onde queres o ato eu sou o espírito Onde queres ternura eu sou tesão Onde queres o livre decacilamo Onde buscas o anjo sou mulher Onde queres prazer sou o que dói Onde queres tortura mansidão Onde queres um lar revolução E onde queres bandido eu sou o herói Eu queria querer te amar o amor Construir nos dulcíssima prisão Encontrar a mais justa adequação Tudo métrica e rime nunca a dor Mas a vida é real e deviais E vê só que esse lado o amor me armou Eu te quero e não queres como sou Não te quero e não queres como és Eu te quero e não queres como és Onde queres comício fliperfígio Onde queres romance rock'n'roll Onde queres a lua eu sou o sol Onde há pura natura o inseticídio Onde queres mistério eu sou a luz Onde queres um canto o mundo inteiro Onde queres quaresma fevereiro E onde queres coqueiro eu sou o obús O quereres de estares sempre afim Do que em mim é de mim tão desigual Faz-me querer-te bem, querer-te mal Bem a ti mal ao quereres assim Infinitivamente pessoal E eu querendo querer-te sem ter fim E querendo te aprender o total Do querer que há e do que não há em mim É que a viola fala alto no meu peito mais E toda moda é um remédio pros meus desenganos É que a viola fala alto no meu peito mais E toda moda é um remédio pros meus desenganos E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL